Olá minhas lindas, tudo bem? Bom, essa semana eu tô trazendo pra vocês o tutorial de uma make bem marcada, ó, de um delineado bem marcado, bem de gatinho, um batom super, super, super cheguei, bem vermelho, certo? Que é pra vocês arrasarem aí, pra quem quer que é ter uma opção com um batom bem marcado, bem vermelhão, certo? Que é esse lindo aqui que eu tô usando da Mary Kay, o Really Red, certo? Eu tive a ideia de fazer essa make por conta da minha parceira do blog, a Tati, um beijo Tati pra você, também pela Ana Paula Nascimento, que é uma leitora e amiga do blog também, um super beijo pra você, Obrigada por sempre comentar aqui no nosso canal, sempre participar, certo, Ana? Muito, muito, muito obrigada essa participação de vocês, leitoras, é muito importante pra gente continuar a fazer mais vídeos e ter mais ideias E também a Jennifer, que comentou lá no Facebook, quando eu postei uma foto da minha baguncinha aqui, falando que eu ia gravar um tutorial, ela me deu a ideia de usar esse batom que eu tô usando aqui pra fazer o tutorial pra vocês, tá certo? Então, um beijo pra todas vocês, muito obrigada pelas dicas, continue sempre me dando muitas dicas, e se você gostou desse make, vem comigo que eu vou te ensinar como faz Bom, meninas, então vamos começar Como a gente vai aplicar batom vermelho, hoje a gente vai usar batom vermelho, eu vou aplicar isso daqui da Mary Kay, que é um creme anti-envelhecimento pros lábios E ele serve como primer também, ele vai ajudar a hidratar os lábios pra gente passar o batom Os meus lábios estão extremamente ressecados Ó, tá um monte de pelinha, apesar de que eu fiz uma esfoliação hoje Mas não saiu tudo Então ele tá bem brancão assim mesmo, que eu passei base por cima Certo? Pra anular o tom da nossa boca E vamos deixar ele assim, enquanto a gente faz a nossa make Bom, pra começar, eu vou pegar um jumbo branco, certo? Eu vou usar esse daqui da LA Colors, que eu comprei lá com a Lugri Lê Tem um link aqui embaixo pra quem tiver interesse Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, ó Ele vai servir como base de sombra e um primer também Com o dedo mesmo eu vou espalhar Pronto, espalhado esse primer Eu vou pegar um pincelzinho assim de esfumar, esse é o E25, que é o pincel da vida Eu amo esse pincel pra esfumar E eu vou pegar um marrom meio cobre, meio bronze Dessa minha palheta de 120 cores daqui É esse daqui, ó Esse daqui Ele é um marronzinho meio cobre E com ele eu pego um pouquinho no pincel Eu vou marcar aqui, ó, todo o meu côncavo esfumando ele, ó Perfeito, pra gente criar essa basezinha aqui, ó Cobre Feito isso, eu vou pegar meu light up da Contém o Grama Que já tá acabando, eu amo isso daqui Vou passar aqui, ó, rente a minha sobrancelha Pra deixar bem iluminada Aqui assim dos ladinhos também E com o dedo mesmo eu vou espalhar isso Com o dedo limpo de preferência, né Volto com o meu pincelzinho de esfumar Só pra dar um retoquinho Com o pincelzinho assim, ó, de côncavo Esse daqui é da Macrylan Eu vou pegar um pouquinho desse outro tom de marrom aqui, ó Que é um marrom um pouco mais fechadinho, assim, ó Mais escurinho E com ele eu vou vir novamente aqui no meu côncavo, ó E marcar o meu côncavo com mais precisão Faço movimentos de ida e volta Pra dar uma escurecida e deixar o côncavo um pouco mais marcado E posso trazer aqui pro cantinho, ó Pro cantinho externo a sujeira do pincel Certo, agora eu volto com o meu pincelzinho de esfumar E, ó, misturo isso daqui Que a gente fez, esses dois marrons Que a gente fez A gente dá uma misturada Esfuma, 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 esfuma Perfeito Agora com o pincelzinho assim, ó, de aplicar sombra Esse daqui é do meu kit de 22 pincéis da Costal Sense Que eu também pedi lá no grelê Olha, dá pra ver no vídeo? Sai um monte de fumacinha Que é sujeira do pincel Mas enfim, voltando Esse pincel é do kit de 22 pincéis Eu vou pegar um pouquinho Dessa sombrinha aqui amarelinha, ó Ela é um amarelinho bem clarinho Tipo, bem, 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 bem clarinho Meio que Que tonzinho de pele, assim, com fundo amarelado Daí eu vou aplicar, ó Em toda a minha pálpebra móvel Eu não vou arrastar tanto ele Porque eu quero que concentre a cor, ó Que a pálpebra fique bem amarelinha Vou dar até uma reforçadinha aqui, ó Pronto Feito isso, eu volto com o meu pincelzinho de esfumar E esfumo isso daqui de novo E aqui, ó Onde o pincel esfumou muito Você volta E aplica o amarelinho Pronto, meninas Com o pincelzinho de cerdas sintéticas Que esse daqui é o da Como chama, gente? Da Sigma Esse daqui é o pincelzinho de cerdas sintéticas É o F70 da Sigma Eu vou pegar um bem branquinho Da paleta de 120 cores A Certo? Que eu tô adorando Chegou hoje de manhã E eu já resolvi gravar o tutorial E vou iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha Ó Deixar bem iluminadinho Pode trazer um pouquinho pra cá, ó Ilumina isso daqui E novamente com o pincelzinho de esfumar Que eu perdi Achei E novamente com o pincelzinho de esfumar A gente dá uma misturadinha Nesse daqui Ótimo Agora Com um Um lápis preto Eu vou usar hoje o da Alice Salazar Eu vou passar em toda a minha linha d'água Borrando ele Não tem problema E aqui, ó Tá vendo que desse lado eu fiz até Bem no contorno da lágrima Tem que tomar cuidado Porque quem tem olho que lacrimeja muito Vai ficar formando remelinha, sabe? É meio nojento Tipo eu Bom Passei o lápis preto Tanto na linha d'água Como fora da linha d'água Eu vou pegar Um pincelzinho assim Bem chatinho, ó Bem curtinho Das cerdas bem curtinhas E durinhas Vou pegar aquele marrom Vou misturar, na verdade Um pouquinho desses dois marrons Que a gente usou, ó E vou selar Esse lápis preto Aqui embaixo Passando esses marrons Feito isso, minhas lindas Agora a gente vai Pra parte crucial da maquiagem O nosso delineado Então eu vou fazer um delineado Bem puxado Tá vendo, ó Bem puxadinho Porque eu quero realmente Esse olho bem puxado E bem marcado Pra isso eu vou passar com O delineador Black and Track Da MAC E vou usar um pincelzinho Assim, ó De cerdas É... De cerdas É me chanfrado Tá vendo? Ele é do kit de 22 pincéis Da... Da Costal 100 Também E ele é bem durinho Eu gosto bastante dele Então vamos lá Bom, meninas Eu fiz o delineado normal Agora eu vou puxar o gatinho Pra puxar o gatinho Você pode usar micropore Você pode usar um cartão Quer ver? Um cartão assim, ó Pra servir de base Pra você puxar seu gatinho Certo? E... Ou se não Se você já tiver prática Vocês podem fazer direto Certo? Então vamos lá Bom, meninas Feito o nosso delineado de gatinho Ó, bem puxadão Bem marcado Eu preciso Pra finalizar o olho É importante a gente Deixar a nossa sobrancelha Bem feitinha Porque como a gente Tá fazendo um olho Bem marcado A sobrancelha É fundamental Pra ficar Lindíssimo Nosso... Nosso look Então aqui, ó Vou pentear ela Com um pincelzinho De escovinha E vou fazer a sobrancelha Com o do Da Contém o Grama Também Certo? Então vamos lá Bom, enquanto seca a cola Dos meus cílios É... A gente vai partir Pro batom A gente vai fazer Uma boca bem marcada Hoje Então assim Eu já passei Um hidratantezinho Apesar de que minha boca Tá super seca É... Eu vou usar um lápis De boca Pra marcar a boca Certo? O contorno da boca Esse daqui Meu é meio couro de boca Mas eu recomendo Que você faça Com vermelho mesmo Certo? É que eu não tenho Nenhum aqui agora Então vamos lá Bom Fiz o contorno Só pra gente delimitar Onde que a gente vai passar o batom Eu gosto de aplicar ele Direto da bala Mesmo do batom Hoje eu vou usar Esse batom Lindíssimo E super, super, super Bapho Da Mary Kay É o Really Red É... Ele é um vermelho Muito, muito, muito lindo Então ó Daí eu gosto de virar ele Com ele com a bala mesmo E... Arlicar Ai gente Tava gravando Tinha colocado os cílios postiços Terminado de passar o batom Vi que tinha acabado a bateria Mas não tem problema Eu fiz poucas coisas O que que eu fiz? Eu apliquei os cílios postiços Eu tô usando os cílios Bem, 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 bem volumoso Ó Ele é bem, bem, bem Com bastante volume É lá da Lu também Que eu ganhei de presente dela Linda, linda, linda E terminei de aplicar o batom Really Red Da Mary Kay Que é esse daqui Gente, olha o impacto desse batom Ele é Muito, 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 muito lindo E assim, sem falar que a pigmentação dele é incrível Ele é bem mate Assim, ele Tã na boca Assim, sabe? Ele fica Fica muito bem na boca Certo? Feito isso, meninas Eu vou vir Com Um corretivo Ah, uma coisa super legal Sempre que vocês passarem batom vermelho Cuidado Depois Em limpar as mãozinhas Porque a gente Às vezes A gente faz assim Arruma aqui Daí na hora que você vê Você tá passando batom assim No rosto E é o inferno Pra tirar batom vermelho Certo? Então agora A gente vai aplicar A corretiva Eu vou usar esse daqui Da Make B Da Boticário E vou aplicar com o dedo Aqui assim, ó Descendo até um pouquinho Vou aplicar do lado de cá também Eu fiz um pouquinho De contorno aqui no meu nariz Com esse mesmo bronzer Da Elf Mas meu nariz Como vocês sabem Ele é muito torto Então não adianta muita coisa não Vai dar uma melhoradinha Ele não fica tão Real pra cá Ele dá seta, ó Que estranho Mas A gente vive o que a gente tem É... Vamos lá Vamos terminar esse negócio aqui Tô já enrolando demais Bom Na pele O que eu usei, meninas? Eu passei A base que eu perdi Ah, achei Eu passei essa base aqui A MAC Estúdio Sculpt Ela é na cor NC20 Ela é uma base De alta cobertura Gosto muito dela Eu gosto Tipo assim Na hora que eu passo Eu não acho muito legal Tipo, acho que ela fica Meio estranha Mas depois ela vai sentando Assim E eu gosto Do resultado final Passei um pouquinho Do Mileralize Skin Finish A minha cor é Medium Plus Ahn... Corretivo Como eu mostrei pra vocês Da Make B Ahn... Que mais? Bronzer da Elf O batom Really Red Da Mary Kay Que é esse batom Chique É muito lindo Gente, fez um super delineado Delineado de gatinho Lindo Bem bafônico Ah, sabe o que eu vou fazer? Se eu olhei agora e lembrei Dá uma iluminada no cantinho Pra ficar mais bonitinho Deixa eu pegar um pincelzinho aqui Aqui Pegar um pincelzinho aqui Uma sombrinha branquinha mesmo Só vou dar uma Iluminadinha aqui, ó Pra criar um pontinho de luz Ficar mais bonitinho Tinha esquecido Isso Pronto Uma coisa bem discreta Prontinho Bom, meninas Então, esse é o nosso look final Ó Bem de pertinho Pra vocês verem É... Um olho bem puxado Uma boca vermelhona Pra destacar Certo? Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica aqui em joinha Pra ajudar a gente a divulgar o vídeo Compartilha com seus amigos Curte nossa fanpage No facebook também Certo? E se você não é inscrito No nosso canal Se inscreve aqui embaixo Pra não perder nenhuma novidade Certo? Um super beijo Ó Ixi Marcou Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau